Quando chegaste E para o som de teus passos conhecer Pôs-te silêncio em volta a escutar Chegaste enfim Um milagre de endoidar Viste nessa hora o que não pode ser Em plena noite a noite iluminar E as pedras do caminho florescer Beijando a areia do ouro dos desertos Procurar até em vão Braços abertos As luz Olhos a rir A boca em flor E há cem anos que eu era nova e linda E a minha boca morta grita ainda Porque chegaste tarde Oh meu amor Chegaste enfim Milagre de endoidar Viste nessa hora o que não pode ser Em plena noite a noite iluminar E as pedras do caminho florescer O que não pode ser Era nova e linda Nova e linda E a minha boca morta grita ainda Porque chegaste tarde Porque chegaste tarde Oh meu amor Porque chegaste tarde Oh meu amor Obrigado 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 Obrigado.